Este sábado, portanto, amanhã acontece mais uma edição da Missa do Cangaço, uma celebração que acontece no Monumento Grota do Angico, ali na divisa dos municípios de Poço Redondo e Canidé de São Francisco. O evento tem início às 8 da manhã e marca os 80 anos de aniversário de morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, executado exatamente na grota, ao lado de sua esposa, a Maria Bonita, e de seu bando. O Monumento Natural Grota do Angico foi criado pelo governo do estado há 9 anos. Além de abrigar o local da história do cangaço, representa também a única unidade de conservação estadual do bioma caatinga.